Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo aqui e esse aqui é uma surpresa para os cariocas aqui que a gente vai para o Rio também. Então eu sabia que vocês iam chorar um pouquinho aqui, mas a gente guardou essa surpresa aqui. A gente vai no Rio de Janeiro fazer um pique-clic oficial aí comigo junto e vai eu, a Edna e o Fabrício aí para o Rio de Janeiro e a gente vai se encontrar no Rio. O nosso encontro vai ser nesse parque Laje aqui que eu também não conheço, então eu nem procurei como chegar lá porque eu também não sei nem como. Então a gente vai chegar lá mais ou menos umas 10 e meia, por aí, 11 horas a gente chega no parque. A gente vai chegar aí no Rio de Janeiro às 9 e 30 da manhã e a gente leva mais ou menos uma hora até o parque, do aeroporto até o parque ali. Então a gente deve chegar entre 10 e meia e 11 horas por lá. E lá também a gente vai fazer essa aula, uma aula comigo ali de mais ou menos uma hora e depois a gente faz perguntas e respostas. Essa aula vai ser sobre a nossa produção de imagem mesmo, a nossa parte filosófica da fotografia. Nesse pique-clic do Rio a gente vai cobrar 40 reais dos cariocas, infelizmente, mas porque a gente precisa cobrir esses custos da viagem e todas as despesas que a gente vai ter. E a gente precisa de uma ajuda de custo também, porque o negócio aqui nosso também não é tão fácil assim. Então vai ser ali o parque Laje que eu também não conheci aqui, parece um lugar bem bonito aqui. Deixa eu até mostrar um pouquinho umas outras fotos aqui que eu também não conheço e vamos conhecer do Rio de Janeiro e que vamos conhecer nossos parceiros e nossos amigos do Rio, da Escola Pública de Fotografia. Então vai ser no Rio de Janeiro dia 5 de abril, dia 5 de abril, mais ou menos 11 horas a gente chega por lá e vai ser nesse parque Laje. Bem, nesse pique-clic do Rio a gente vai ter que cobrar 40 reais para as nossas despesas. Mas caso você tenha algum problema financeiro, não possa gastar aqui no momento e queira ir para a aula, para o pique-clic, avise ou eu, a Edna ou o Fabrício aqui em box que a gente dá um jeito lá e a gente abre para vocês lá também. Então é isso aí pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se encontra lá no Rio de Janeiro no dia 5 de abril, mais ou menos 11 horas da manhã lá no Parque Laje. Então é isso aí pessoal, muito obrigado e até lá. Obrigado.